Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita coma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela ver se o corpo vado, o redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste antes, crente esse mundo. Você foi uma filha, uma espécie, um amigo, um amado. Você carrega com você mil sorrisos e abraços. Um milho heartbreaks, caros de encontros, amados, 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 amados. Essa é a sua jornada, ninguém pode tomar por você. Essa é a sua história. E a sua história. Amado.